O governador José Ivo Sartori participou de encontro de trabalho durante a 43ª Couromoda na capital paulista. Sartori reuniu-se com um grupo de 80 empresários do setor coureiro calçadista, expositores e industriais gaúchos. A Corsã está investindo 53 milhões de reais em obras de esgotamento sanitário, que beneficiaram cerca de 150 mil pessoas de seis municípios da região metropolitana de Porto Alegre. A Secretaria Estadual da Saúde inaugurou a Sala de Monitoramento de Ações Estratégicas de Combate ao Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. Basta que uma pessoa que tenha viajado para um desses estados e que tenha adquirido o zika vírus, mesmo sem ter nenhuma sintomatologia e voltar para o estado, nós temos todas as condições para que a circulação ocorra. Porque mosquito está presente, estamos vendo pelos dados da dengue. Quando chegar uma pessoa picada pelo mosquito num outro local desses, poderá ser São Paulo, Rio de Janeiro, e chegar no estado, for picado pelo mosquito e vai transmitir para outras pessoas. E é assim que vai começar. Quando isso vai acontecer, nós não sabemos. É impossível de qualquer um de nós aqui ter essa previsão. Estamos tentando nos antecipar ao máximo. Estamos tentando criar todos os obstáculos possíveis. Mas a gente sabe que em algum momento isso vai acontecer. A lei complementar de responsabilidade fiscal estadual, sancionada pelo governador José Ivo Sartori, foi publicada no diário oficial. O chefe da Casa Civil, Márcio Biolque, destaca os principais objetivos da medida. Duas questões que eu julgo como principais. A primeira é em respeito ao servidor público, que nas negociações que ele possa fazer no futuro com o governo do estado, o estado não tem o instrumento de protelar os reajustes ou o fruto dessa negociação para um futuro incerto. E o segundo é ele garantir que, para o contribuinte, que os compromissos que o gestor assumirá frente à máquina pública tenham sustentabilidade financeira, material. Depois de passar por Capão da Canoa e Torres, o projeto Beira da Praia chegou à Cidreira. A iniciativa leva ações e serviços do estado aos veranistas e moradores. O PROCON RS participou com a sua unidade móvel orientando sobre direitos do consumidor e a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável apresentou a peça Terra à Vista, onde tratou da sustentabilidade ambiental dos resíduos sólidos.